Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Então eu troco a hoje e vou mostrar pra vocês, ó, as base boot que é onde eu pego muito luxo, tá galera? Você que joga solo, você que joga em duo aí, galera, as base boot as melhores que tem, tá? As melhores que tem é onde você pega muito luxo, claro, você simplesmente tem que ter paciência pra você esperar ela quebrar, tá? Não precisa nem de você gastar bomba, algumas delas, a maioria praticamente, dá pra você quebrar no cutelo, tá? Até mesmo na machete, né? Você pega uma madeira ali, faz uma machete rapidinho e quebra as portas, quebra a maioria delas é de madeira, Então você consegue pegar todo o luxo e geralmente as bases que é de madeira, galera, geralmente é as bases que mais tem luxo, tá? Tem arma boa, tem pólvora, tem bomba, então você é sempre bom, galera, aqui, ó, nesse lugar, nessa ilhazinha aqui Essa aqui eu tinha visto a segunda vez que eu vejo essa base aqui, tá? A primeira vez eu vi, ela já tava quebrada, ela já tinha estourado, então eu não cheguei a ver ela totalmente como ela tá agora aqui, ó A primeira vez que eu vejo ela assim, tá? Então eu não sei exatamente ainda, como eu vi ela, a primeira vez ela já tinha alguém pegado, tá? Alguém já tinha raiva dela, já tinha pegado e ela tava só as fundações, né? No caso, em cima já tinha quebrado, então alguém tinha raiva dela, então eu não tinha visto ela inteira, galera Então eu não sei exatamente qual que é o luxo que ela tem, né? Mas provavelmente essas bases que tem steel, assim, essas bases full steel, base boot, provavelmente ela vai ter só o luxo do gabinete, tá? Que é o mesmo luxo desse que eu tô já na mochila aqui, de uma base que eu já peguei ali atrás Então agora aqui, galera, eu tô ocupando a mochila, eu vou colocar uma cama aqui no chão Enquanto essa base aqui, ela vai demorar mais ou menos uma hora e meia ou duas horas ainda Porque a cada meia hora que ela vai quebrar um pedaço, né? Que ela vai gastar um pouco mais na parede Então eu vou colocar essa cama aqui, galera, e vou pra base agora, vou levar esse luxo pra base Vou dar a liberação depois, colocar a bomba pra fabricar, dar a liberação e vou nascer lá numa base Onde eu deixei uma cama também, tá? Que eu tava farmando Ela fica mais ou menos aqui nessa ilha aqui, galera, ó Aqui, mais ou menos aqui, assim, a perna garagem é de axila Olha lá, galera, tinha uma base que alguém começou a raidar ela e não terminou, tá? Eu não sei se alguém acabou as bombas ou se não conseguiu a raidar, enfim Ou se a pessoa não tem bomba, né? Eu nasci aqui e já vou mostrar pra vocês do que eu tô falando Não terminou de carregar pra poder nascer, já nasceu rápido Aqui, galera, ó, provavelmente aqui alguém que veio raidar não tinha bomba TNT, né? Só tinha no máximo aí bomba óleo, enfim Então de certo foi raidar a base de madeira E por dentro era ferro, né? Tinha no máximo ali uma parede de pedra, alguma coisa que quebrou ali Mas a pessoa provavelmente não tinha TNT pra poder raidar a parede de ferro Então a gente vai vir aqui e vai terminar de raidar, ó Tinha só as forjas aqui dentro É, ou a pessoa não quis gastar a TNT também, né, galera? Eu acho que a pessoa não quis gastar Porque provavelmente tinha uma porta aqui, ó Uma porta de ferro e foi raidada, né? Não sei se aqui raidou com bomba óleo também Hoje tá até fácil achar a TNT, né? Então eu acho que não... Porque nessas bases booting tem muitas delas que tem TNT e bomba óleo Então provavelmente você entra no servidor e já consegue isso Bom, tem aqui outro abril também, né, galera? Galera, lá da... Nossa, eu achei que com 80 ia que estourar E não vai estourar, galera Vou ter que trazer mais umas bombas Acho que até essa fundação vai explodir Vai ver No final de quebrar a parede lá vai explodir essa fundação também Olha, era a parede dupla ainda Provavelmente acabou as bombas mesmo de quem veio raidar, né? O luxo do gabinete, provavelmente tem uns baú ali dentro Que eu já buguei mil ali Provavelmente tem uns baú ali onde vai estar Olha o loot Olha, olha o gabinete aqui Essa senhora, que demora pra fugir uma bomba, bem? Ah, chininho do céu Beleza? Duas bombas A esperança de ter loot bom agora, né, galera? Vou pegar a parede só pra agarrar Vou pegar um pouquinho de pó branco e bastante pó branco, né? É, galera, eu tava precisando de ferro pra poder terminar de upar o muro da base É, o ferro não, pedra, né, na verdade Ferro só pro gabinete mesmo pra manter o gabinete Ah, sufuro, já pouco, muito pouco sufuro, aí acabou de sair no prejuízo de qualquer forma Opa, expliquei essa no estilo aqui que é muito importante Lembrando também, galera, ó Meu Deus, não tem luxo nenhum aqui dentro, meu pai É muito prejuízo, bem? Platininha do céu, pensa no prejuízo, bem? Quem não for inscrito no canal, galera, já se inscreve, bem? A gente se inscreve, deixa o seu like E compartilha o vídeo com seus amigos, tamo junto, é nóis, bem? Ó, 3 SMG Pra quem vem sem arma, sem nada, deu liberação Já vai embora com arma, né? Ah, vai embora pelado, na verdade, né? Porque, de qualquer forma, nós não temos munição, então não vai mudar nada A corda eu tava precisando também, mano 11 corda também não vai mudar nada Vou pegar essas peças aqui mais pra triturar, minha galera Vou pegar a steel e peça, né? Peça até que eu não tô precisando, né? Mas eu vou precisar, futuramente, eu vou achar até a C4 Que eu ainda não achei Tem que estudar a C4 ainda Eu vou só colocar o gabinete pra fabricar aqui Vou colocar a fundação aqui fora mesmo Colocar o gabinete, já vou ir pra base E vamos lá pra base boost, tá? Onde tem aquele luxo lá, galera Pra gente vai e já ver qual que é o luxo que tem naquela base Mas provavelmente, eu acho que é só o luxo do gabinete mesmo, galera Que é pedra, madeira No massa ali, uns 4 carros de ferro É combustível e pano E também couro de animal, né? Cor e osso de animal Geralmente tem 300 osso também Vou colocar a tecla aqui ainda, galera Da demolição Vou colocar a tecla que eu vou ficar tirando mal Beleza? Eu acho que tem verdade aqui Já tomou o prejuízo E já parou de passar, né? E o Alpha veio aqui Porque é pra agarrar Pra tomar um pouquinho de prejuízo também, né? Mas enfim, galera Agora nós já sabemos que não Que já não tem mais essa base Então é menos uma já pra enxergar Beleza Tá, galera Tem uma outra base boost também Que tá ali perto da bandonete Da bandonete não Perto da núclea Agora eu esqueci o nome Perto de harbor ali, galera Tem uma base boost também Que apareceu ali Cheio de porta Eu já vou Ela é parede de madeira, tá? Então já é porta de madeira Então provavelmente já vai Ou vai tá quebrando agora Mas agora já tem É só ir lá fazer um cutelo também Alguma coisa E já terminar de quebrar ela também A gente já pega o luxo dela também Como é base de madeira Como eu falei pra vocês, galera Geralmente a base de madeira Ela tem mais luxo, tá? Essas bases boost de madeira Ela tem mais luxo Do que essas bases de full steel, tá? Ela sempre tem arma É pólvora Essas coisas Essas bases de steel Geralmente Praticamente até agora Eu só peguei elas Só com o luxo do gabinete Eu não achei nenhuma delas ainda Que tenha luxo bom Vamos mudar aqui pra base Agora, galera Vamos passar lá na Na base pirâmide já A gente já vai ver Vamos ver aqui agora Quanto que tá A gente já vai Vai demorar ainda mais Meia hora, galera Daqui meia hora Ela vai estourar Só esperar mais um pouquinho Ela já vai estourar A gente já pega o luxo dela E já vamos lá pra outra Ou a gente vai lá na outra Primeira e volta aqui E termina de pegar o loot Vou esperar um pouquinho, galera Não sei se já deu Se começa a contar A meia hora de agora Ou se já faz tempo Que tá esperando Essa meia hora Pra poder explodir Vamos mudar aqui um pouquinho Vamos esperar Vamos ver o que vai acontecer Essa eu nunca peguei, galera Essa não dá pra gente pegar E... Ah, vamos ficar aqui Vamos esperar um pouquinho Beleza, galera Já explodiu Olha aqui Como eu falei pra vocês Só o luxo do gabinete mesmo Só madeira Pano Osso Pedra Fé 4K de ferro Combustivo E peça só A mesma coisa Daquelas peças Daquela luz Que eu tava antes A mochila É igual eu falei pra vocês Nossa, que lag Meu Deus do céu Peça Combustivo Ferro É só isso mesmo Aí, pano 300 pano Aqui, galera Essa é a base boot Que eu falei pra vocês Eu já andei quebrando As portas aqui em volta Essa aqui eu não tinha visto Ainda Já tinha visto Uma parecida com essa Mas essa aqui ainda não Terminando de quebrar aqui Eu espero que tenha Lute bom também Cadê o lute? Cadê o lute? O do gabinete? É, acho que é só O do gabinete mesmo também, galera Mas já tá bom Vem menos as pedras Que a gente precisava A gente já vai ter E já vamos poder Upar o muro também Aqui foi o facão Que eu usei Beleza É isso que eu tinha O lute do gabinete mesmo Mas tem uma base Que aparece nesse mesmo lugar Aqui, galera Tem muita pólvora Muita pólvora E muita bomba Ela aparece nesse mesmo lugar Aqui, ó Aqui, perto de hardware Essa perto de hardware Aqui, galera E aquela perto da É a base perto do Do posto Aqui também Nessa rua Ela tem muito lute, tá, galera As duas melhores bases Que tem No caso, a base boot Eu já passei lá Na casa de pesco Que eu tinha, galera Já passei lá Na loja E já comprei também Na tradezone Já comprei Os rastreadores Então já achei aqui Na base Já começo a colocar O rastreador tudo E eu vou fazer O muro agora também E já vamos Upar pra pedra Agora, né Já vamos aprender Essa escada do bravo Também Vou precisar Pra colocar Pra subir Na base Lá no teto E também E também Nas partinhas Que tem No muro Ó, o gabinete Como eu falei Pra vocês Que ia ficar Aqui dentro Vai ficar Junto com o luxo Tá bom Tá vendo Ó, já tá full Aqui o gabinete Não tem mais lugar Pra flor Vou pegar Essas madeiras Vou colocar Pra queimar Já Fé Vou colocar Tudo aqui dentro 92 horas Já tá Tá bom Acho que tá faltando Mais steel Agora só Com a base É pequena Então você dá Pra segurar Praticamente A base Full steel Que vai ficar Muito barato Você vai gastar No máximo 20 de steel Por cada meia hora Então você colocar 4 ou 5 4 ou 5 Se você colocar 3 ou 4 K de steel Dá pra você Deixar a sua base Tranquilamente Com 30 40 horas Tá Combustível também Galera Tá faltando Muito combustível Tem que farmar Muito combustível Ó, as pobres Já estamos juntando As pobres Pra poder Haidar a base Grande, galera Tem um clã O alfa Só tá esperando Só dormir Que já vai tomar Aquele raio Insano Tchau 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 Obrigado.